Sejam todas e todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e eu sou especialista em abertura zerada. Há mais de 30 anos eu trabalho com flexibilidade voltada para a abertura. E nessa minha jornada eu ensino pessoas comuns. O que eu quero dizer com pessoas comuns? Pessoas provavelmente como você. Não necessariamente que são bailarinos ou atletas de competição e tudo mais. Não, pessoas que têm um esporte, praticam algum esporte, seja dança, seja artes marciais, yoga, tecido acrobático, polidense, enfim. Se você pratica um determinado esporte, que nesse esporte você precisa de flexibilidade de pernas, você está no lugar certo. Sim, eu ajudo pessoas comuns a chegar na tão sonhada abertura zerada, ok? E aí, aqui a gente se divide agora em dois grupos. Como assim, Mari? Como assim? Vamos lá. Primeiro grupo é o grupo dos travados. Sabe quem é o grupo dos travados? Nem coloca a hashtag travado, que eu não quero ver esse negócio na minha frente, não. Grupo dos travados é aquele povo que é travado. Você já está falando, ai meu Deus, você está falando comigo. Não estou falando com você. É aquele povo que é travado, mas que se faz algum alongamento, faz tudo errado. Não está nem aí para absorver mais conhecimento sobre esse assunto. Só está interessado em pegar videozinho na internet cheio de exercício e sair copiando. Esse é o grupo dos travados, porque eles vão continuar travados se eles continuarem fazendo isso. Sim, você já não faz mais parte desse grupo. Você é que nem o Nicolas que colocou ali, hashtag bora zerar. O grupo do hashtag bora zerar é o grupo que está comprometido de verdade em zerar a abertura. Então é o grupo que vem aqui, aproveita as aulas que estão tendo gratuitamente, participa do desafio, faz as tarefas do desafio. Enfim, é protagonista da sua abertura zerada. E aí eu quero saber, tem hashtag bora zerar aí? Porque se tiver, está na hora de você colocar para mim nos comentários, porque isso vai me deixar muito feliz e eu vou dar uma aula... Não pode falar essa palavra, né? Fantástica. Fantástica para vocês aqui, tá bom? Vou dar uma aula fantástica, se encher de hashtag bora zerar. Sim, é importante a gente ter essa consciência, né? Muitas vezes a gente acha que zerar uma abertura basta fazer alongamento. E a verdade é que não, porque senão todo mundo que está fazendo alongamento aí estaria zerado. Já parou para pensar nisso? Para a gente zerar a abertura, vai além do alongamento. A gente precisa fazer outras coisas e também fazer alongamento, mas de forma otimizada. Que é exatamente o que eu vou te ensinar no desafio da abertura zerada. E aí quando a gente fala, é isso aí, hashtag bora zerar. Quando a gente fala, gostei de ver, vocês estão comigo, não estão mortos aí, né? Então tá bom. Quando a gente fala em zerar a abertura, muitas vezes vem a grande questão. Mare do céu, mas será que eu consigo? Porque eu já tenho uma lesão. Existem diversos tipos de lesão, tá? Eu vou abordar aqui mais especificamente hoje as lesões ligadas ao músculo. Que é aquela lesão que a gente sofre quando a gente tenta fazer um movimento e dar aquela fisgada na perna, sabe? Tento fazer um chute e dar uma fisgadinha. Ou tô fazendo um alongamento e dar uma fisgadinha. A gente vai falar especificamente dessas lesões. Mas no final, e Tia Ju não me deixa esquecer, eu vou escrever até aqui no meu caderninho pra eu não esquecer. No final, a gente vai falar dos eu tenho. Conhece os eu tenho, Tia Ju? Eu conheço. Hashtag eu tenho. Ah, eu tenho hernia de disco, eu tenho condromalacia, eu tenho LCA, eu tenho, eu tenho, eu tenho. A gente vai falar sobre os eu tenho no final, tá bom? Importante, acompanha essa aula comigo mesmo que você não tenha lesão. Se você não tem lesão, já levanta as mãos pro céu um minutinho e agradece. Sim, agradece. Você vai entender o porquê disso. E agradece ainda por estar aqui. Porque hoje você vai entender exatamente como evitar que você venha a ter uma lesão. A galera que já tem lesão, respira que a gente vai resolver essa bagaça aí, tá bom? Bora lá? Vamos lá? Finalmente, bora zerar de verdade. Isso aí, Joyce. Bora zerar. Olha só. Bom, nessa aula a gente vai falar especificamente sobre lesão. E aí a gente já vai entrar aqui. O que é uma lesão muscular? Sim, uma das lesões que mais limitam a gente de conseguir zerar uma abertura é a lesão muscular. E o que é a lesão muscular? A gente vai entrar aqui. Eu vou compartilhar com vocês algumas imagens. Bora lá, Tia Jú? Tia Jú vai compartilhar com vocês aí a tela. A gente vai ver algumas imagens um pouco, como eu posso dizer, assustadoras. Imagens fortes. Imagens fortes. Prepare-se para... Tirem as crianças da sala. Vamos lá. Meu Deus, Mário. O que é isso? Parece gema de ovo. Não. Isso é atrás do seu joelho. Sim? Pensa só. Para zerar uma abertura, a gente precisa alongar a musculatura que está atrás da nossa coxa. Todo músculo começa e termina em um determinado lugar. O músculo que a gente tem ali atrás da coxa, por exemplo, ele vai terminar ali, atrás do joelho. Sim? No final do músculo, a gente tem um tendão, que é essa parte esbranquiçada. E muitas vezes, a gente pode ter uma lesão entre a fibra muscular, que é aquela parte mais vermelhinha, e o tendão. Quando a gente tem uma lesão mais para o final desse músculo, a gente tem uma distensão. Então, quando a gente fala distensão muscular, significa que eu rasguei algumas fibras ali próximo ao meu tendão, no final do meu músculo. Daqui a pouco a gente vai entender por que é importante saber disso, tá? Pode passar, Tia Ju. Então, aí atrás do nosso joelho. Aqui, ó, já é na frente do nosso joelho. Ali está o nosso quadríceps, né? A musculatura da coxa. Eu posso ter uma lesão grandona, que nem a Tia Ju está mostrando ali com o mouse, como eu posso ter uma lesão pequenininha, do outro lado ali, ó. Ela é pequenininha. Sim? Então, a nossa lesão, ela pode variar de grau. Por isso que, às vezes, tem lesão que parece que se cura sozinha, e tem lesão que a gente carrega ela quase que por uma vida inteira. Vai depender da quantidade de fibras que rasgou durante ali o processo de lesão. Pode passar, Tia Ju. Aqui, ó, a gente já tem uma lesão ali, ó, perto da região da virilha. Sim, que é quando a gente faz a abertura de segunda, né? E aí, ó, tá vendo que é uma lesão mais no meio do músculo do que necessariamente lá perto da parte branquinha? Sim, é uma lesão mais para o meio do músculo. E nessa lesão, ó, a gente tem três tipos. Na lateral ali, eu lesionei algumas fibras. Então, a gente considera que é uma distensão grau 1. Já mais a outra imagem, grau 2, porque eu lesei bastante fibras, né? Muitas fibras ali, quase que o músculo todo. Sim, a gente chama de grau 2. E quando eu leso mais do que 50% ou o músculo todo, a gente tem um grau 3. E aí, nesse grau 3, normalmente ali a gente precisa ter um tempo maior de recuperação e fazer algumas outras coisas para conseguir recuperar essa musculatura. Bora lá, pode passar, Tia Ju. Como é que funciona o nosso músculo? Ó, a gente tem lá o nosso músculo, sim. Dentro do nosso músculo, existem várias fibras musculares. Então, várias fibras juntas formam um músculo. Quando a gente tem uma lesão, quando é uma lesão leve, a gente lesiona algumas dessas fibrinhas. Quanto mais fibras a gente vai lesionando, pior é a lesão. Então, se eu lesiono, né? Se eu rasgo algumas fibrinhas, lesão grau 1. Se eu rasgo um pouco mais, grau 2. Se eu rasgo muito mais, grau 3. Ok? Pode passar. E aí, ó, a gente tem ali o grau da lesão, então. Eu tenho uma lesão ali por estiramento, sim. Eu tenho uma ruptura parcial, que é quando a gente... Ele rasga mesmo o músculo, mas é parcial. E depois eu tenho uma ruptura completa, que é quando eu perco totalmente a ligação entre as fibras musculares. Pode passar. O que que acontece quando eu tenho uma lesão? Seja ela um estiramento, que é quando acontece mais no meio do músculo, ou uma distensão, que é quando acontece mais lá, perto do tendão. Se for do tipo 1, a gente acaba tendo uma lesão, a gente rasga ali praticamente 5%, até 5% do diâmetro muscular. Então, imagina o volume de um músculo, 5% dele ali tá rasgadinho. E aí, o que que eu vou ter? Eu vou ter dor quando eu contraio o músculo. Além disso, a gente fica sem dor quando a gente tá repousando. Se eu tô lá descansando com a perna do sofá, eu não sinto nada. Mas se eu saio andando onde eu preciso da contração muscular, eu começo a sentir um desconforto. Lesão do tipo 1 tem uma boa recuperação. E a gente consegue voltar rápido pra nossa atividade. Porque, pensa comigo, quando você sofre uma lesão, além do músculo em si machucado, você acaba tendo que interromper o seu treino. Quando eu interrompo o meu treino, o que é que acontece com o meu desempenho? Meu desempenho cai. Se eu tava conseguindo lá quase executar o movimento X, ter condicionamento pra não sei o quê, eu acabo perdendo isso porque eu tenho que fazer um repouso. Então, a lesão nunca é bem-vinda. Se for do tipo 2, a gente tem um pouco mais de fibras machucadas. Então, a gente tem de 5% do volume muscular a 50%. Ou seja, rasgou bastante, mas não rasgou completamente o meu músculo. Além disso, a dor é bem mais intensa até na hora que eu tô em repouso. Quando a gente palpa a musculatura, a gente sente meio que uma falha quando essa lesão é do tipo 2. E pode deixar sequelas. A gente vai falar dessas sequelas. E o retorno pra minha atividade, ele é mais moderado, porque vai levar mais tempo pra minha musculatura se recuperar, pra eu poder voltar pras minhas atividades. Se for do tipo 3, ferrou. Ferrou bonito. Por quê? Eu lesionei mais de 50% do meu volume muscular ou até o volume muscular completo, tá? E aí eu tenho perda total da função. O que é perda da função? Se é um músculo que é responsável em esticar meu joelho, eu não consigo mais esticar. Se é um músculo responsável em dobrar meu joelho, sozinho eu não consigo mais fazer esse joelho dobrar, ok? Eu tenho a perda da função. Além disso, eu tenho retração palpável, que é quando a gente sente que tá mais dura a região, vou ter sequelas e a recuperação é muito mais lenta. Pode passar? E aí, ó, a gente tem uma foto. Sim, uma foto de uma lesão grave, tá? Isso aí é uma lesão provavelmente de grau 3. Quando a gente tem lesão grave, fica todo esse edema na perna, fica roxo, tá? E aí a gente acaba percebendo na hora, né, que aconteceu uma lesão ali. Ok, tia Ju? Show? Pode voltar pra mim. Vamos entender agora por que é que a lesão acontece? Sim. Por quê? Se eu entendo por que uma lesão muscular acontece, eu tenho condições de evitar essa lesão. Faz sentido? Então, ó, a gente tá lá. Quem é da galera Bora Zerar já sabe que eu desenho muito bem, né? Mentira, não desenho bem. Mas fica comigo que vai valer a pena. Imagina que isso aqui é seu músculo. Sim, a gente tem lá um músculo, do jeito que você viu ali na imagem, ele é composto por várias fibras musculares. No final desse músculo, eu tenho um tecido mais esbranquiçado, mais rígido, né? Parece um couro, que é o nosso tendão, que prende o meu músculo no osso. Quando a gente faz alongamento, o que é que a gente faz com a nossa musculatura? O que é que você faz com a sua musculatura quando você faz alongamento? Você pega aqui, ó, na pontinha dela e traciona. Então, se eu tô com o meu pé lá em cima e vou alcançar, esse movimento de dobrar pra frente faz essa parte aqui esticar. Faz isso aqui. E, dependendo do grau que eu estico, ou se eu uso uma força externa que me empurra de uma vez pra frente, eu faço isso. Quando eu faço isso, a chance de rasgar essas fibras musculares é maior. Tá aí mais um motivo pra você nunca pedir pra alguém te empurrar no alongamento. Além de não te trazer resultado, pode te trazer uma lesão. Mas não é só assim que a gente machuca. A gente machuca quando a gente dá as forçadas durante o alongamento, mas a gente também se machuca, sabe quando? Quando a gente tá lá na nossa aula, no nosso esporte, e a gente tenta fazer um movimento que vai além da nossa amplitude. O que eu quero dizer? Ah, minha flexibilidade me permite trazer a perna até aqui. De repente, eu tô lá toda linda, trabalhada na minha aula de balé, me empolgo, pacas e chuto. Do jeito que eu chuto, a minha força muscular, ela é alta. Quanto mais força muscular, mais potência eu tenho pra empurrar essa perna lá pra cima. Se eu empurro além do meu limite, eu corro o risco de fazer um estiramento, uma distensão. O que eu tô querendo dizer pra você? Não adianta você pensar em se proteger das lesões só durante o seu alongamento. Não adianta. O maior momento onde as pessoas se machucam não é durante o alongamento. É quando elas ultrapassam o limite. executando um movimento ou tentando fazer uma abertura. Caraca, Mari, tu vai ensinar a gente a fazer a abertura? Vou, mas de forma segura. O que que acontece? Imagina aqui, Tia Ju, eu não sei o Instagram, se tá me vendo ou não, tá? Vamos lá. Imagina aqui. Mais pra cá. Pra cá? É. Imagina aqui. Cara, tô lá na minha aula de balé, aí de repente chegou o momento nas artes marciais que... Cara, vamos lá. Todo mundo tentando fazer a abertura agora. Ou eu cheguei em casa, eu vou tentar o raio dessa abertura zerada. Não, não é possível. Eu devo conseguir esse negócio. E aí eu vou lá. Não, eu vou conseguir. E aí... Ai, moça. Olha, tô quase conseguindo. De repente o pezinho faz isso, ó. Pum. Quando o pezinho dá essa escorregada, o que aconteceu? Eu ultrapasso o limite que meu músculo tinha de flexibilidade. Ultrapassei, eu faço um estiramento ou uma distensão. Sim, esse estiramento ou distensão pode ser grau 1, grau 2 ou grau 3. O que eu tô querendo dizer pra você? É muito importante você aprender a fazer alongamento respeitando o seu limite. Mas é muito importante você ganhar mais flexibilidade. É muito importante você ter uma abertura zerada e, quiçá, negativada. Quando eu tenho uma abertura zerada ou negativada, a chance de eu me machucar no meu esporte é muito menor. Porque eu tenho mais condições de ter liberdade de movimento. E aí não é uma escorregadinha qualquer que faz eu me machucar. Não é um chute com potência qualquer que vai fazer eu me machucar. Tudo bem? Coloca um sim se isso ficou claro pra você. Porque se você sair daqui com essa consciência de que você precisa ganhar mais flexibilidade pra proteger o seu corpo e não se afastar da sua atividade, eu já vou dormir feliz, posso fechar a live agora. Mentira, não vou fechar a live agora porque eu nem comecei. Tudo bem? Dito tudo isso? Sim, obrigada, Tony. E aí, ó, dito tudo isso, beleza, Mari. Ok, mas eu já entendi que esse musculozinho aqui, né, a fibra muscular, ela rasga ou quando eu forço demais o meu alongamento ou quando eu tento fazer um movimento que eu acabo ultrapassando o limite. Show de bola. Agora, qual é a grande consequência da lesão? A primeira consequência, show, sim, a galera tá acordada, tia Jú. Aí, essa galera é boa, essa galera é boa, tia Jú. Ó, pode dormir feliz, por mim que estou sendo conscientizada aqui. Ah, ótimo, obrigada. Ó, show de bola. Então, beleza, aconteceu lá, tive uma lesão, lesionou algumas fibras, sim. Qual é a grande consequência disso? A primeira consequência é que eu vou ter que fazer uma pausa na minha atividade. Sim, você vai precisar parar de treinar um tempinho ali, fazer uma fisioterapia, ó. Além de fazer a pausa, essa pausa vai fazer o quê? O meu desempenho cair. O seu desempenho cai porque você precisou fazer pausa, você parou de treinar. Você parou de fazer só artes marciais, seu yoga, seu balé, sua dança. Você parou, viu? Vai ter queda. Seus amigos não pararam, não, eles não tiveram lesão. Sim, você parou. E aí, beleza. Além disso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tratar, eu vou ter que fazer fisioterapia, tomar remédio, que eu vou gastar. Essa é outra consequência da lesão. Só que tem algo muito pior. Muito pior. Quando a gente faz uma lesão, imagina lá, ó. Nossas fibras musculares estão assim. Show? Bonitinha, ó. Intactas. Linda. Aquele músculo chuchuzinho. Fiz uma lesão. Quando eu faço uma lesão, elas rompem. Sim? Elas rompem. E aí, eu faço assim, né? O que a gente normalmente faz. Ai, vou fazer um gelinho. Vou fazer uma massagem com cânfora. Não façam isso, meus amores. Vou fazer uma massagem. Posta de água quente. Posta de água quente. Vou fazer. Vai melhorar. Vai melhorar. E aí, o nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele vai melhorar. Só que ele vai cicatrizar essas fibras musculares, não mais assim. Mas agora, enosada. Vira um nozinho lá na sua musculatura. O que antes era assim, agora fica um nozinho. Então, essa região aqui vira um nó. Você até sente que melhorou. Só que sempre que você dá uma alongadinha a mais, você sente aquela mesma região. Sempre que você faz um chute um pouquinho mais alto, você sente aquela região. Por quê? Porque não tá cicatrizado bonitinho. Mari, se eu fizer fisioterapia, cicatriz é bonitinho? Melhor do que não fazer nada. Sim? Mas esse músculo, infelizmente, ele nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais será o mesmo. Sim? Ele vai ter um ponto cicatricial. Ele forma uma cicatriz. Que nem quando a gente corta a pele, que forma uma cicatriz. A cicatriz fica. A cicatriz nunca mais vai embora. Do seu músculo também não. Qual é o problema da gente ter uma cicatriz nesse músculo? Ele vira um para-raio. Sabe o que é para-raio? É um bagulho lá, né? Que puxa o raio pra ele. Sim? Esse nozinho vira um para-raio. Toda vez que você esticar demais a sua musculatura, adivinha onde vai estourar? No mesmo lugar. Toda vez que você ultrapassar seu limite, de novo essa região aqui vai sofrer um estiramento ou uma distensão, dependendo de onde estiver localizado. Quando a gente tem um músculo que tem uma cicatriz por conta de lesão de estiramento ou distensão, forma esse ponto de para-raio. E tudo que eu faço acaba vindo pra conta. O que que isso significa? Que você vai precisar ir com calma. Sim? Em todos os alongamentos que você fizer. E aí vem a pergunta. Cara, mas será eu tendo um para-raio, uma cicatriz lá no meu músculo? Será que dá pra zerar a abertura? Vamos ver? Vai lá, Tia Ju. Põe aí pra mim. Tia Ju vai compartilhar a tela com vocês? Porque eu não quero falar, eu quero que vocês vejam se dá pra zerar uma abertura depois de um histórico de lesão. Vamos lá. Consegui, sendo professora, uma vez em que eu estava alongando a minha perna por conta dessas forçadas que a gente dá pra conseguir o alongamento, né? Eu estava num dia em que eu não estava considerando o meu alongamento bom. Fui forçar o meu alongamento da abertura de segunda. Consegui um belo de um estiramento. Uma bela de uma lesão na minha coxa esquerda, na parte interna da coxa, quase posterior. Que daí ficou doendo até pra andar. Enfim, fui ao médico, tratei, repousei, tudo. A dor passou. Mas, né, conforme eu tentava alongar a perna esquerda, não dava mais, né? Já vinha aquela memória da lesão, já vinha aquele medo de lesionar de novo. O próprio músculo dava um sinalzinho de, opa, vai voltar, né? Então, eu já tinha esquecido a ideia de zerar de novo a abertura. Pode passar a próxima foto. Ó, a Lilian, né? Essa menina que vocês viram aí é a Lilian. E ela, quando ela chegou pra mim, ela chegou assim, ó. A gente vai compartilhar com vocês. Essa é a Lilian que estava falando agora com vocês, contando, né? Que ela deu uma forçadinha. Vocês viram a forçadinha? É, vai levar... Quem fizer forçadinha do time Bora Zerar vai levar um peteleco na orelha, ok? Deu a forçadinha e sofreu uma lesão. E ela, professora de dança, né? Professora de balé ali. E chegou pra mim exatamente assim, ó. Uma abertura estagnada que não ia mais porque o músculo estava rígido. Ela aplicou exatamente o que eu vou ensinar pra você no desafio da abertura zerada. Exatamente, sem tirar nem pôr. Ela aplicou. E aí, pode passar a foto, Tia Ju. Ela conseguiu negativar a abertura dela. Pode voltar, Tia Ju. Ó, ela chegou assim. E ela terminou assim. Negativada. A próxima abertura, Tia Ju. Essa é a abertura da lesão, ó. Bem mais alta. Sim. E depois ela conseguiu negativar a abertura da perna que ela já tinha lesão. Não parou aí. A abertura de segunda dela, abertura lateral. Tava assim. Depois, ela conseguiu negativar também. Show de bola. Então, é possível? Sim. É possível. Mas, o que é que a Lilian fez? Esse é o grande ponto. Primeiro aprendizado de hoje. Existem duas maneiras de eu fazer lesão no meu músculo, quando a gente tá falando de distensão e estiramento. A primeira, alongar além do limite. Alongar de forma errada. A segunda, eu executar um movimento que eu leve a minha amplitude além do limite e aí eu dou aquela fisgada, aquela rasgadinha. Esse é o primeiro aprendizado. Segundo. A Lilian tinha um tecido com a cicatriz da lesão. O que é que ela fez pra não só zerar, mas conseguir negativar? Vamos entender? Primeira coisa que ela fez. Ela respeitou o limite de dor dela durante os exercícios de alongamento. Quando as pessoas começam a fazer alongamento comigo, e lá no desafio da abertura zerada eu vou ensinar isso pra vocês, eu falo assim, ó, eu quero que vocês trabalhem, pensando numa régua, no limite de dor, eu quero que vocês trabalhem no limite 7. Limite 7 de dor. Não é pra chegar na dor 8, 9, 10. Não, a gente vai trabalhar no desconforto, que é o limite 7. E eu vou explicar isso lá no desafio da abertura zerada, como é que você sente no seu corpo se você tá no limite 7. E aí, a Lilian, e quando a pessoa chega pra mim já com esse histórico, eu falo, ó, você vai trabalhar no limite 5 ou 6. Ao invés de trabalhar no limite máximo, que eu indico pras pessoas que não têm histórico de lesão, pra Lilian, eu passei pra ela trabalhar no limite 5 ou 6. E é assim com todas as pessoas que têm lesão. Se você tem lesão, você precisa entender que você não pode chegar no limite máximo do seu músculo. Você tem que respeitar e trabalhar com ele num limite abaixo. Pra que isso? Pra não correr o risco de lesionar de novo. Se eu não lesionar de novo, manter a consistência dos alongamentos numa intensidade mais baixa, o meu músculo vai ganhar flexibilidade. Agora, pontos importantes. A Lilian não zerou a abertura, não negativou a abertura em 8 semanas. Como acontece com a grande maioria dos meus alunos. Ela levou mais tempo. Por quê? Quem tem histórico de lesão vai levar mais tempo. Porque a gente vai mais devagar, vai numa velocidade mais baixa. Sim? Então, primeiro ponto. Respeitar o limite de dor. E o limite de dor, pra quem já teve um histórico de lesão, tem que ser um pouco mais baixo. A gente alonga com menos intensidade, sem puxar tanto a musculatura. Essa foi a primeira coisa que a Lilian fez. Além disso, ela fez, assim como todos os meus alunos, todo esse processo aqui de alongamento. Segura na cadeira agora, tá? Sem fazer aquecimento. Eu proíbo os meus alunos de fazerem aquecimento antes do treino de alongamento pra zerar a abertura. E agora, vocês vão falar, ela tá louca. Vamos lá. O que é que faz o meu músculo rasgar? Quando eu puxo ele demais. Seja num alongamento ou seja num chute. Puxei demais, ele rasgou. Show? Beleza. Durante o treino de alongamento, o que é que a gente faz com o músculo? A gente traciona o músculo. Eu posso rasgar. Eu só não vou rasgar esse músculo se eu não chegar no limite máximo de dor. Concorda? Todo mundo tá me acompanhando? Coloca ok. Se todo mundo tá me acompanhando, ok. Então, no alongamento, eu traciono. Se eu tracionar demais, eu vou rasgar. Como é que eu não traciono demais? Não puxando demais. Não chegando no meu limite máximo de dor. Show? Beleza. Quando você tá frio, acordou de manhã. Sim. Tá frio e vou tentar pôr a mão no pé? Não é mais difícil? Parece que tá tudo travado quando a gente tá frio. Faz sentido? Na hora que você dá uma aquecidinha, fez lá um polichinel, fez uma corridinha. Não fica mais fácil fazer o alongamento? Por que que fica mais fácil? Porque o nosso músculo, ele tem capacidade de se esticar e voltar. Quanto mais quente esse músculo está, mais capacidade de se esticar e voltar ele tem. E aí, eu perco o parâmetro de dor. Pensa comigo. Vou fazer um alongamento, tenho uma distensão. Sei que eu tenho uma distensão, né? Um estiramento na parte posterior da perna, certo? Vou fazer um alongamento pra essa região. Sentei lá no chão, vou lá tentar pegar o pé pra alongar essa região aqui. Sem fazer aquecimento, nossa, aqui eu já sinto... Ai, desculpa, Tia Ju. Aqui eu já sinto puxar meu músculo que eu falo, minha Nossa Senhora Maria José. Sim, sem aquecimento. Fui lá, fiz polichinelo, corridinha, final da minha aula de balé, final da minha aula de artes marciais. Tô suando, final da minha corrida, tô lá suando, corpo pingando. Agora é a hora de fazer alongamento, porque fica tudo mais fácil. Aí eu... Quando eu vou, eu levo esse músculo ao extremo dele. Por quê? O meu músculo não me avisa mais o limite real dele. E aí, na hora que eu esfrio, é que eu sinto que eu devo ter dado uma machucadinha. Já aconteceu com alguém de vocês? Quando eu tava fazendo, eu não senti nada. Mas na hora que esfriou, aí eu senti que eu tinha machucado. Por quê? Porque é o aquecimento mais cara. Então, meus alunos, nenhum deles fazem aquecimento antes de fazer treinamento pra zerar a abertura. Porque a gente vai puxar essa musculatura quase perto do limite. Respeitando o limite de dor. Se eu tiver aquecido, eu vou ultrapassar esse limite. E a chance de eu rasgar esse músculo é muito maior. Então, a Lilian, pra ela conseguir zerar a abertura, mesmo tendo um histórico de lesão, ela não fez aquecimento. E ela trabalhou numa intensidade de dor muito mais baixa. Sim? Além disso, um outro fator. Ela manteve o que a gente falou hoje de manhã. Sim, então, ela não fez aquecimento. É difícil escrever de pouco na cabeça. Além disso, o que a gente falou hoje de manhã? Agora, eu quero saber a galera que tava comigo de manhã. Tia Ju, a gente podia criar uns selos. Né, Tia Ju? Vamos criar umas... Umas senhas, assim. Ó, a galera que tava comigo de... O que a gente conversou hoje de manhã? A gente conversou sobre consistência. Ninguém consegue zerar uma abertura sem consistência, com preguiça. Isso aí, Amanda. Eu preciso criar hábito pra que isso me gere a consistência que eu preciso. Nos meus treinos. A Lílian, ela teve consistência. A Lílian, não teve pressa. Preciso zerar, preciso zerar, precisa... Calma, respira. Você precisa fazer a coisa certa. Você é do time Bora Zerar. Quem é Bora Zerar faz alongamento de forma otimizada e com consciência. A Lílian foi consistente. Ela não zerou em oito semanas. Se eu não tiver enganada, acho que ela negativou em 16... Oito, oito, dezesseis. Deu dois ciclos, né? Em 16 semanas. Se eu não tiver enganada. Mas eu não tenho certeza dessa informação não. Sim? Mas a Lílian não zerou em oito semanas. Mas mesmo assim, ela continuou. E aí, ela negativou. Então, você tem uma lesão? Cara, entenda que seu músculo, ele é diferente agora. Uma perna que não tem lesão, ó, vai lisa. Aqui tem, vai com mais calma. Não faça aquecimento pra você perceber a dor e respeitar essa dor. Mantenha a consistência. Vai demorar mais? Sim. Ok? E aí, um último ponto. Além de tudo isso que a Lílian fez, ela fez uma coisa que eu ensino os meus alunos a fazerem. Então, vou falar disso pra vocês lá no desafio da abertura zerada. Quando a gente faz alongamento, a gente acaba liberando. Então, eu traciono a minha musculatura. Eu acabo liberando algumas substâncias nessas fibras musculares. E a chance dessa... Porque o alongamento, fisiologicamente, tá? A gente faz pequenos rasguinhos na fibra. A gente não rasga ela total. Mas a gente faz pequenos rasguinhos. Assim como na musculação. Pra eu ganhar massa, eu faço, né? Coloco lá uma carga, exige do meu músculo. E aí, esse músculo precisa crescer. Ele fala, essa louca tá querendo pegar mais peso do que ela aguenta. Deixa eu aumentar o meu volume muscular. Esse é meu trabalho na musculação. Então, fisiologicamente, eu machuco o meu músculo. Pra que ele cresça mais. Pra que ele ganhe fibras mais fortes. E aí, a gente vai ganhando volume muscular. No alongamento, acontece praticamente a mesma coisa. Só que ao invés do meu músculo ganhar em volume, ele ganha em comprimento. Então, eu dou uma machucadinha nele. E quando eu faço alongamento, isso é normal. Só que essa sensação desse desconforto, não pode durar mais do que duas horas na hora que você terminou o alongamento. Passou do meu tempo. Acabei de fazer alongamento. Passou três horas, quatro horas. Um dia eu ainda tô com dor. É sinal de que eu machuquei mais do que o necessário. Sim? E aí, essas substâncias ficam ali e causam um grande desconforto. Como que a gente faz pra ajudar esse músculo depois do alongamento? Depois do alongamento, a Línea fez técnicas pra ajudar a musculatura a se recuperar daquele estresse. Sim, o que que ela fez? Ela aplicou auto-massagem. Você pode aplicar auto-liberação miofacial. São coisas que a gente vai falar lá no desafio da abertura zerada. Tudo bem. Então, ó. Fui lá, fiz o alongamento. Terminei meu alongamento. Eu vou massagear essa região. Pode ser com a mão, pode ser com bolinha, pode ser rolinho, pode ser o que for. Sim, vou massagear essa região que eu alonguei. Pra fazer com que aumente a circulação sanguínea e leve essas substâncias embora daqui. E aí, no outro dia, a minha musculatura tá inteira pra que eu possa novamente fazer o alongamento. Só que aí, a galera, né? Quem é do time dos travados, né? Que não tá ligado em absorver conhecimento. Vai lá, força o alongamento além do normal. Nem faz ideia que existe uma maneira de ajudar o músculo a se recuperar. E aí, continua travado. Mas vocês que são do Bora Zerar, agora vocês sabem. Fez alongamento? Vai lá e faça massagem no seu músculo. Você é responsável em ajudar seu músculo a estar inteiro no dia seguinte. Pra que ele dê conta do novo treino. Sim, foi exatamente isso que a Lilian fez. Ok? Então, Mário do Céu, tive uma lesão. Meu Deus do Céu. Show de bola, tá? Tudo sob controle. Você vai ter um tecido ali que tem sim uma cicatriz. Pra isso, trabalhe numa intensidade do seu alongamento da dor, no limite da dor, bem mais baixo do que você trabalha em outras regiões do corpo que você não teve lesão. E isso vai ajudar a proteger a sua musculatura. Além disso, não use aquecimento. Porque o aquecimento vai mascarar a sua dor. Terceiro ponto, consistência. Vai demorar. Sim, vai demorar mais essa musculatura aí, tá? Mas, se eu não tiver consistência, eu consigo. A Lilian conseguiu negativar. Além disso, ajude a sua musculatura a se recuperar. Usando técnicas ali que podem ajudar nesse processo. Show de bola? E aí, uma coisa que a Lilian falou ali na hora que ela falou, dando o depoimento dela ali, ela falou, ah, e aí eu achava que eu não conseguia mais zerar. Porque quando eu tentava fazer alongamento, eu já sentia aquela região, vinha a memória da lesão e eu já parava. O primeiro grande monstro que você vai ter que enfrentar, você que realmente já teve lesão, é entender que o seu corpo, ele vai memorizar. Foi um trauma pra ele. Então, quando você chegar perto do seu limite muscular ali, seu corpo vai estar tão desesperado que você vai sentir a musculatura dura e não vai conseguir relaxar. E aí, existem técnicas, respiração, existem técnicas pra gente conseguir fazer esse relaxamento. Mas isso a gente conversa no desafio da abertura zerada de 15 a 21 de agosto. Show de bola? Valeu a pena? E agora, ó, Mari, eu não tenho distensão, mas eu tenho, vamos aos eu tenho, tia Ju. Agora a gente vai às hashtags eu tenho. A gente recebe mensagens aqui todos os dias falando essa palavrinha aqui, ó. Eu tenho, será que eu consigo? Sim? O que que é isso? Mari, eu tenho, vamos lá, tia Ju, me ajuda aí. É, linha de disco. Dor no ciático. Ciático. Dor no joelho. Joelho. Quadril. 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 Aqui no joelho pode ser dor, pode ser condromalácea, pode ser ligamento cruzado, LCA. É, ciático, beleza, pode ser síndrome, síndrome do piriforme, sim. Acho que é mais isso, né, tia Ju? Aqui no quadril tem as artroplastias da vida. As disfasias, as artroses. E síndrome do impacto fêmur, assim, tá bom. Não precisa saber nada disso, não. Vamos lá, mas vou só colocar aqui, porque às vezes, vamos lá. Alguém aí tem hernia de disco? Quem tem hernia de disco escreve hernia de disco. Hernia, você escreve hernia pra ficar fácil. Hernia. Gente, Mari, eu tenho hernia de disco. Eu consigo zerar uma abertura? Sim. A sua hernia de disco, ela está lá na sua região da coluna. A sua abertura vai acontecer do quadril pra baixo. Show? Beleza, esse é o primeiro ponto. O que é que pode acontecer com quem tem hernia de disco e está no processo de zerar a abertura? Quando a gente tem hernia de disco, o disquinho, ele pode ficar mais pra fora, pode pinçar o nervo ciático. E aí, a gente tem aquele período que tá controlado, né? Parece que eu tô novo em folha, né, Tiju? Aí, deu uma baixadinha, já deu a fisgada, você já lembra novamente que a sua hernia existe sim, não foi coisa da sua cabeça e ela continua lá e volta aquela dor infernal por semanas. Nesse período em que o quadro está agudo, que está doendo, pode ser que você tenha dificuldade pra fazer os exercícios de alongamento. E aí, eu preciso parar o meu treino? Não necessariamente, você talvez precise de adaptações. Existem trocentas mil maneiras de adaptar um exercício de alongamento. Então, eu tenho um exercício que, como a minha hernia está agudizada, eu não consigo fazer, tá? Então, a gente vai adaptar esse exercício pra que você consiga trabalhar a musculatura que precisa sem colocar a sua situação com a hernia em disco. Show? Então, hernia de disco, sim, você consegue zerar. Ciático, né? E aí, normalmente o ciático, ou ele vem por conta de alguma alteração ali de coluna, ou pela síndrome do piriforme. O piriforme é um músculo que fica lá no nosso bumbum, o nervo ciático passa ali pelo piriforme, o piriforme é o músculo que tá mais tensozinho, e aí ele pinça o nervo ciático. E aí, eu sinto aquela dor da bunda, da lombar, até o final da pele. Ok? Mara, eu consigo zerar a abertura mesmo tendo essa alteração de ciático, seja por hernia ou seja por síndrome do piriforme? Consegue. Inclusive, se for por síndrome do piriforme, a sua síndrome pode melhorar se você zerar a abertura. É um tratamento? Não. Não é um tratamento. O tratamento vai ser lá com o médico, com o fisioterapeuta, focado em reabilitar o seu piriforme. Mas aqui a gente trabalha alongamentos pra esse músculo, e isso pode aliviar o seu desconforto. Consigo zerar? Sim, consegue zerar. Vai entrar na mesma questão da hérnia, às vezes você vai precisar de adaptações. Joelho. Mara, eu tenho dor, tenho condromalácea, tenho cirurgia de ligamento cruzado anterior, enfim. Não tem nenhuma interferência. Pode ser que tenha um exercício ou outro, que apoie a joelho no chão, que talvez você não consiga fazer. O que você vai fazer? Adaptar o exercício. E você consegue zerar normalmente, não dependendo do seu joelho, pra fazer uma abertura zerada. Tenho condromalácea nos dois joelhos, sim. Sem problema nenhum. Quadril. Aqui depende. Sim. A nossa abertura, ela acontece no quadril. É o quadril que precisa permitir esse movimento de uma perna pra frente e outra perna pra trás. Se meu quadril não permite esse movimento, fica impossível zerar. Então, qual é o tipo de quadril que muitas vezes não permite esse movimento? Quem fez artroplastia de quadril, que é quando a gente coloca prótese dentro do quadril? Sim, aí eu tenho lá a fossa do acetábulo, o osso da cabeça do fêmur ali, e por algum motivo eu preciso colocar uma prótese. Ou porque eu tive um acidente de carro, ou porque é degenerativo. Enfim, algum motivo fez eu colocar prótese. Se você tem uma prótese, uma cirurgia ali no quadril, muitas vezes fica difícil conseguir fazer esse movimento, tá? Conseguir levar a perna. O bloqueio não é por conta do músculo, é por conta da articulação. E aí vai ficar mais difícil zerar. É possível zerar? Não sei. Eu nunca vi. Ok? Alguma pessoa com artroplastia de quadril zerar a abertura. Eu nunca vi. Isso não significa que não tenha, só significa que eu nunca vi. Além disso, displasia, artrose, síndrome do impacto femorocetabular, são tudo lesões no quadril que podem dificultar, que podem impedir você conseguir subir a perna até a altura do calcanhar na direção do quadril. E aí esse impacto lá dentro acaba me impedindo. Então, o quadril, quando são essas lesões, acontece um bloqueio mecânico. Não é o músculo. O seu músculo, independente se você tem 20, 30, 40, 50, 60 anos de idade, ele vai ganhar flexibilidade do mesmo jeito. Mas a sua articulação, se você tiver uma dessas alterações, aí vai ficar um pouquinho mais complicado. Sim, fora quadril, joelho, ciático, coluna, tá tudo bem, tá bom? É possível sim você zerar a abertura.